A peça é sua, hoje a peça é nossa, é de quem quiser. Ei, você aí, pare bem pra pensar. Estamos na época do ano em que tudo se transforma. Presente vira passado. Problema vira sorriso. Desânimo vira esperança. Qualquer emoção vira música. E esse sentimento vira festa. Dia 31, 2019 vira 2020. E essa virada é... Alegria!